Porquinhos da raça Texel tem essa pelagem toda encaracolada, é uma pelagem mais grossa. No focinho a pelagem é curta, mas também é uma pelagem mais grossa, mais dura. E eles não têm rosetas, ou seja, eles não têm aqueles rodamuinhos. Eles são como cheltes, só que ao invés de terem a pelagem longa e lisa, sem rosetas, a pelagem deles é longa, sem rosetas, mas encaracolada. E os bebês já nascem com a pelagem característica. É claro que curta, mas já toda encaracolada e um pouco mais dura que uma pelagem normal. Mesmo no filhote já é possível perceber a pelagem diferente. Ele parece um pequeno carneirinho. E o temperamento do Texel é extremamente dócil, são animais muito tranquilos e silenciosos. Mas eles adoram interagir com humanos e se dão bem também com outros porquinhos. São animais de excelente temperamento. E apesar do ótimo temperamento facilitar muito o manejo dessa raça, eles precisam de muitos cuidados com a pelagem. Não é uma raça tão fácil de ter para iniciantes. São animais para pessoas que têm um pouco mais de tempo para se dedicar aos seus bichinhos. Já que eles precisam ser escovados com frequência para evitar que qualquer sujeira se embole nesse pelo que é mais crespo e mais duro que o da maioria das raças. Então ele facilita muito que qualquer sujeira acabe se aderindo a ele. E isso pode causar nós que podem levar até desconforto e ferimentos. Também é importante tomar muito cuidado com o substrato. Alguns tipos de substrato se enrolam facilmente na pelagem, principalmente na parte de baixo ou de trás. E muitas vezes os tutores só percebem quando isso já está causando muito desconforto. Então é um bichinho que precisa ser manipulado diariamente, precisa ser acostumado a ser escovado. E pode necessitar também de banho com um pouco mais frequência do que outras raças. E em locais de clima muito quente, pode ser preciso fazer a tosa. Essa pelagem, se não for escovada com frequência, ela acaba formando nós muito semelhantes àqueles dreads de cabelo. E aí a única forma de retirar, quando eles estão muito próximos da pele, é tosando com máquina. Então é muito importante que se você decidir ter um bichinho dessa raça, tenha tempo para cuidar da pelagem dele. E aí, você conhecia o porquinho da Índia Texel? O que você achou dessa raça? Já tinha visto algum? Já teve algum porquinho da Índia dessa raça? Conta aí pra gente. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, e de contar pra gente de que raças que você gostaria de ver mais vídeos. E no site roedoresecoelhos.com.br, você encontra a lista completa das raças de porquinho da Índia. E no site roedoresecoelhos.com.br. Obrigado.